Plantas carnívoras geram muita curiosidade na maioria das pessoas, afinal, é bem raro encontrar uma planta que também coma outros animais. A vantagem desse tipo de planta é que elas nem precisam de adobo, pois é justamente sua dieta inusitada que permite que ela consiga todos os nutrientes mesmo em uma terra pobre. Mas você conhece as espécies mais impressionantes, capazes de devorar animais inimagináveis? Algumas atraem pequenos mamíferos e outras até comem aves. Plantas que podem comer um animal Dioneia Ela é a clássica planta carnívora que quase todo mundo conhece, mas diferente do que alguns filmes de ficção podem ter dado a entender, ela não consegue crescer a ponto de devorar um ser humano, então não precisa ter medo de plantar uma dessas em casa, afinal, ela tem entre 20 e 30 centímetros de altura. Pode parecer um pouco óbvio, mas ainda existem pessoas por aí que realmente acreditam que podem ser devoradas por plantas carnívoras. Na verdade, se você tem problema com insetos, a Dioneia pode ser uma planta perfeita para estar no quarto, pois ela tem um cheiro que atrai esses bichos e então os devora por 10 longos dias, até que a planta finalmente se abra de novo e esteja pronta para o próximo lanchinho. A imagem da miniatura que mostra um gato sendo devorado por uma dessas plantas que mostramos no vídeo é obviamente uma montagem, e até onde sabemos esse tipo de coisa nunca aconteceu, mas se fosse um filhote, será que essa planta seria capaz de pegá-lo? Conte sua opinião aqui nos comentários. Pinheiro Orvalhado A planta carnívora também pode ser chamada de erva pinheira orvalhada, e é bem famosa entre colecionadores de plantas em Portugal. O pinheiro orvalhado pode viver facilmente em alguns lugares áridos graças à sua longa raiz, e é claro, por conta do líquido pegajoso que ela produz para atrair insetos e garantir os nutrientes necessários para a sobrevivência, e garantir os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Além de servir como atrativo, esse líquido melado também é pegajoso o bastante para manter os insetos presos nas folhas enquanto estão sendo digeridos. Drosera Esse gênero de planta com várias espécies, e a maioria delas é nativa da Austrália, apesar de algumas serem da América do Sul, por exemplo. As folhas dessa planta secretam néctar que atrai as presas, então elas ficam grudadas nas pontas dos tentáculos e se prendem ainda mais conforme se debatem para sair. A digestão acontece na superfície da folha, que se enrola para garantir que mais tentáculos imobilizem a presa, de forma que até parece que o inseto está sendo estrangulado pela planta. Erva da bexiga inchada Você sabia que existem plantas carnívoras aquáticas? Pois é, a bexiga inchada é encontrada especialmente nos Estados Unidos, e serve como um bom exemplo desse tipo de planta. Ela não tem raiz, portanto a bexiga que garante sua flutuabilidade na superfície da água é também a mesma bexiga que prende e digere vários tipos de animais que se aproximam dela, incluindo pequenos crustáceos. Essa grande planta costuma ficar em regiões pantanosas e pode virar uma praga ambiental se se espalhar para fora do seu habitat natural, então os botânicos costumam ficar de olho nela. Cobra Lily Assim como as outras espécies que vimos nesse vídeo, a cobra lily também usa armadilhas de queda para se alimentar, como o néctar e os pelos pontiagudos. Mas essa planta não se limita a essas artimanhas, afinal, o que a difere de outras plantas carnívoras é sua língua bifurcada, que fica pendurada na boca da armadilha, servindo para secretar o néctar intoxicante, fazendo com que os insetos se arrastem para dentro e sejam digeridos pela cobra lily. Com certeza uma armadilha bem sagaz que deu merecido nome a essa planta. Essa espécie é encontrada principalmente na Califórnia e suas raízes costumam ficar expostas em águas frias que servem de refresco nos dias mais quentes. Aldrovanda vesiculosa O nome mais comum dessa planta carnívora é planta da roda d'água, e como o nome já denuncia, ela também é uma espécie aquática, ou seja, pelo visto existe uma quantidade razoável de plantas aquáticas carnívoros. Ela se alimenta de pequenos animais invertebrados graças a armadilhas em espiral em sua arte central flutuante, e ao contrário de outros tipos de planta, ela é uma das poucas a ter movimentos rápidos. A Aldrovanda vesiculosa pode ser encontrada em praticamente todos os continentes, apesar de ter poucas populações ao redor do mundo. Lançador Talvez você conheça essa planta como jarro, e o seu formato já explica o motivo. Esse tipo de planta está presente em vários tipos de habitats e sobrevive muito bem em solos pobres, afinal, ela conta com uma ótima armadilha para garantir meios alternativos de se nutrir. A presa entra pela boca da planta e é digerida lá dentro, ficando presa no jarro. Falaremos mais adiante sobre uma espécie específica dessa família de plantas, mas já aproveita para dizer nos comentários o que você acha que esse tipo de planta é capaz de comer com a ajuda desse formato inusitado. Gelyseia Esse gênero de plantas carnívoras é encontrado na África e na América Latina. Diferente das outras plantas que vimos nesse vídeo, a Gelyseia é especializada em capturar protozoários com a ajuda de suas raízes modificadas, mas elas também podem se alimentar de insetos. Essas raízes nada mais mais são do que folhas subterrâneas que se adaptaram para virar armadilhas especiais e servem como fixador da planta, já que elas não têm raízes de verdade. Essas folhas são enroladas como se fossem um canudinho, que sugam um constante fluxo de água e, quando alguma presa se aproxima da entrada desse tubo, é puxada junto com os líquidos. Suas folhas são parecidas com outras plantas carnívoras que já falamos nesse vídeo. A Aldrovanda vesiculosa e outras semelhantes entre essas duas espécies ainda estão sendo estudadas. Roridula Essa planta cresce no sul do continente africano. São os únicos arbustos carnívoros que conhecemos e também é a planta carnívora mais pegajosa que se tem registro, o que permite que essa planta seja capaz de capturar animais relativamente grandes como as aves. Nepenthes raja A Nepenthes raja, provavelmente, é uma das plantas carnívoras mais impressionantes que existem, tanto que os cientistas dizem que ela se adaptou para virar uma espécie privada de roedores. Na verdade, as pessoas passaram muito tempo acreditando que essa planta comia camundongos e outros pequenos mamíferos, mas o que realmente acontece é que sua evolução a levou a comer fezes desses animais. Sua forma de jarra até faz a gente acreditar que a dieta de pequenos mamíferos é real, mas os botânicos observaram que ela não tinha diâmetro suficiente para digerir esses animais, então eles apenas são atraídos pelo cheiro de seu néctar e usam a abertura para defecar lá dentro. Em resumo, muitas espécies de plantas carnívoras podem comer animais bem maiores do que insetos, o que com certeza é uma surpresa para muitas pessoas que até devem ter observado na escola uma planta carnívora digerir um inseto, mas você não precisa ter medo de perder seus pets para uma dessas plantas. Como vimos hoje, essas espécies nunca vão conseguir comer animais tão grandes e não há motivo para preocupação, então pode deixar seu gatinho chegar perto das plantas. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo. E aí